A cliente precisava de um visto permanente para morar em outro país e não estava conseguindo. Ela levava os papéis, eles pediam outros papéis, ela levava de novo os papéis para ela, estava tudo certo, mas não tinha jeito de ser aprovado nesse visto. E se não fosse aprovado logo, eles teriam que voltar para o Brasil e não era o que ela queria. Então, ela vem fazer uma mesa radiônica dizendo, não sei o que acontece, porque a gente manda para eles, mas alguma coisa dá errado e não aceito, e aí a gente está muito angustiado com isso. Então, eu fiz o tratamento da mesa radiônica, limpando os bloqueios sempre, trazendo as boas energias, que se fosse bom para todo mundo, o que é bom para todos. E aí, às vezes, tem um bloqueio, tem uma interferência, sabe? Quando você está querendo assistir a televisão, fica aquela interferência, e aí você tem que achar, acessar o canal certo, né? Então, limpa os bloqueios, traz boas energias. E aí, ela mandou os papéis novamente e dessa vez deu tudo certo e ela tem o visto permanente para morar em outro país. E está muito feliz. E aí, ela mandou as boas energias. E aí, ela mandou as boas energias. Vamos lá.